Eu escrevi essa mensagem Para todas as quebradas Eu escrevi essa mensagem Para te dar uma incentivada A vida não é fácil, pode ir pra você vai ver Mas com fé em Deus você pode vencer Minha vida mudou e agora eu falo pra você Uns foi lá foi sorte, mas Deus que me fez vencer Mudou minha história, mudou minha realidade Por isso eu te mando esse papo na verdade É tipo assim Eu escrevi essa mensagem Para todas as quebradas Eu escrevi essa mensagem Para te dar uma incentivada A vida não é fácil, pode ir pra você vai ver Mas se tu buscar Deus você pode vencer Mulher que era zoado, não tinha o que comer Mas com fé e força eu venho cantar pra você Que pode mudar sua vida, só depende do ser Passado era sufoco, hoje vai forgar de nave Sempre legalizando, fumando os melhores back Tirando de giro, de Transalp e de Hornet Eu peço, eu mando mensagem pra tu acreditar Não deixe Zé Povinho te desanimar Hoje tenha fé em Deus, levante e vá buscar A vitória é sua, é só tu ir lá Eu escrevi essa mensagem Para todas as quebradas Eu escrevi essa mensagem Para te dar uma incentivada A vida não é fácil, pode ir pra você vai ver Mas com fé em Deus você pode vencer Minha vida mudou e agora eu falo pra você Uns foi lá foi sorte, mas Deus que me fez vencer Mudou minha história, mudou minha realidade Por isso eu te mando esse papo na verdade Eu escrevi essa mensagem Para todas as quebradas Eu escrevi essa mensagem Para te dar uma incentivada A vida não é fácil, pode ir pra você vai ver Mas se tu buscar Deus você pode vencer Mulher que era zoado, não tinha o que comer Mas com fé e força eu venho cantar pra você Que pode mudar sua vida, só depende do ser Passado era sufoco, hoje não é forgado de nave Sempre legalizando, fumando os melhores back Tirando de giro, de Transalp e de Hornet Eu peço, eu mando mensagem pra tu acreditar Não deixe Zé Povinho te desanimar Hoje tenha fé em Deus, levante e vá buscar A vitória é sua, é só tu ir lá DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E olha o tamanho dos modinhos Um time a ver caót sneaky E para tudo posso... Aí eu tremo mais um og回